Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje estamos aqui no Murder, gente, eu nunca joguei Murder, eu não sei o que eu tô fazendo aqui! Meu Deus, tá eu, a Mari, a biscoita, a mãe da biscoita, e quem mais? Ah não, é uma menina de cabelo preto, com o livro. Não, mas quem que... Ah, é o retório. Mas tava escrito assim, tinha alguém escrito sobrinho da biscoita, não tinha? Ah tá, esse é o... O menino do bolacha era o meu neto. Ah, sobrinho do bolacha, é verdade, então, um beijo pra você. Ele saiu, se vocês quiserem tocar pra ele aí... Ai que merda, gente, eu não sei jogar. Eu tô desconfiando e que eu não mato. Olha, eu posso começar a ver se eu não sou morda, tá? Ai gente, eu tô com medo. Ai meu Deus, acho que alguém não tá aqui. Eu tenho dó de matar a pessoa que é nova no jogo. Não, eu tenho, eu tenho... Eu tava com medo de matar... Eu vi o menino vindo atrás de mim, mas a Mari falou assim, se sou eu, eu não posso falar, né? Aí eu fui matar ela. Na hora. Meu Deus. Gente, e agora? Gente, e agora? Gente, não, sabe o que acontece? Eu nunca... Eu nunca fico perto de ninguém. Eu não acho ninguém. Angélica? É você? É Angélica? Não fala, Mari! Não pode falar! Não pode! Se elas forem a xerife, elas vão me matar agora, a sua doida. Ela não sabe brincar, gente. Não, não pode! Eu odeio de tudo matar. Mas não pode. Eu tô indo atrás dela, agora que ela sabe demais. Ela sabe... Meu Deus, meu Deus. Ai meu Deus, tomara que não... Toma. Se tu matar a mãe da biscoita do meu chinelado, essa é a regra lá do meu canal. É a regra do Marder? É a regra do Marder? É a regra do chinelo. Gente, eu não sei matar, gente. Pelo amor de Deus, como é que mata? Eu não consigo! Ai, a xerife! A xerife tá atrás de mim! Não! Ah, não! Tá vendo, Mari? Por que que não... Tá vendo por que que não pode falar, Mari? Não, mas você não pode falar. Olha aí, era ela! Ela me matou! Não valeu essa partida, gente! Não valeu! Eu fui... A Mari tava atrás da minha. Eu fui denunciada! Eu fui denunciada! Não valeu! A Mari se entregou! Não, olha... A Mari ficou atrás dela. Eu só vou dar uma chance pra ela, porque ela não sabe jogar igual eu. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Mas olha, a próxima... A minha pernúncia tá incrível, eu sou inocente. Meu Deus! Tá bom, então eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar... Eu... Não, olha só. Eu tô cansada de ser inocente. Gente, eu já... Eu tô cansada de ser murder. Eu não quero ser murder mais. Eu já fui murder... Gente, eu fui xerife e matei a Mari, gente. Mas eu não gravei, eu devia ter gravado. Ai, aqui também não dá pra se esconder. O problema é esse cabelo... Esse cabelo imenso que fica aqui. Olha ali! Ai, meu Deus! Eu posso matar? What? Assim, assim... A gente pode escolher? A gente pode escolher? Vocês podem escurar o mapa e pegar a moeda. Tá bom, então deixa a gente... Eu sou positivo. Se vocês quiserem me matar, podem me matar. Não, eu não sou xerife. Então a única coisa que eu posso fazer aqui é morrer. É morrer. Deixa eu pegar a arma. Ai, mãe! Ai, caramba! Já? Vamos pegar... Gente, a gente é café com leite, viu? A gente não tá fazendo time. A gente... Tá fazendo o que aí, Ansela? Eu tô escondida, bicha. Tu não sabe que tem que se esconder aqui, não? Essas moedas servem pra quê? Pra tu comprar coisa. Meu Deus do céu. Já tá a maior batalha ali do... Gente, já deu um corpo cair. Essa arma aqui é ruim, meu. Eu não consigo acessar... É como que eu acessar agora? Olha! Me deram uma... Me deram... Me deram... Eu não sei... Eu não lembro quem que me deu uma faca e me deu um revólver também. Muito obrigada quem me deu. Foi um fã. Eu não lembro o seu nome. Mas eu quero te agradecer. Eu queria dar agora, mas ela não aceita o trade. Quem? A Gillette não aceita o trade. Mas eu não sei aceitar o trade. Fala aí pra mim como é que é. Mais? Mais? Mais lá em cima, eu acho. Ah, tá! Sim, 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 sim. Vou ganhar uma... Olha que faca linda! Gente, ao vivo, ganhando coisas. Tem certeza? Tem certeza? Claro que eu tenho certeza. Óbvio que eu tenho certeza. Me dá pergunta se eu tenho certeza. Gente. É uma gosa. Minha alça. Meu Deus! Como que eu ponho ela aqui? Inventário. Inventário, arma... Gente, chocada. Passada. Muito obrigada. Está fechada. Ah, não. Já estou com ela. Ai, que chique. Já estou. Ai, meu Deus, gente. Já abriu o copo. Por favor, por favor, por favor. Gente, é muito engraçada essa animação sua. Gente, eu acho ela muito engraçada. É do zumbi? É. É murder? É murder? Meu Deus do... Eu estou procurando quem é o murder. Desgraçando. Meu Deus, gente. Eu achei uma passagem secreta. Que top! Nossa! A gente tem como votar em mapa aqui também? Sim. Tem vários mapas. E às vezes aparece mapa só de Natal. Só aparece no Natal ou só aparece no Halloween. Bem legal. Gente, que top. Mária, a gente tem que começar a jogar murder. Meus inscritos, o que vocês acham de eu começar a jogar murder? Eu ganhei uma godly, gente. Da biscoita. É a biscoita. É a biscoita. Gente, a biscoita. Eu estou falando errado. É cookie e biscoita. Eu estou confundida aqui. Mas olha, eu acabei de ganhar uma faca maravilhosa. Então, assim, Mária, agora eu vou ter que jogar. Porque eu não posso deixar essa faca na gaveta, né? Agora eu vou ter que jogar. Não, porque assim, né? Você ganha aquela coisa maravil... Gente, a menina está aqui em cima da TV. Quem quiser matar ela, ela está ali em cima da TV. Tá assim, só subir e matar. Custava muitos robux na altura. Sério? Eu exagero no preço. É tipo 1.200 por uma godly. Gente... Não, eu vi aqui agora. Eu... Quer ver, ó? Shopping. Na hora que você... Essa nebulosa aqui, ó. Essa nebulosa. Eu apertei aqui. É, é nebulosa. 1.700 robux, gente. Que isso? É muito caro. É muito caro. Tu pagou isso de robux? Não, não foi. Eu consegui de uma inscrita de aniversário. Gente, ó. É presente da inscrita que veio pra mim. Olha, obrigada a inscrita que deu a... Que deu a godly pra ela. Agora eu também agradeço. O tempo acabou. Quem era, gente? Pois, quem era? Estava todo mundo sossegado. Quem era? Todo mundo sossegado. A Mari. A Mari não quis matar ninguém. Estava com dó. Era ela lá. Podia ter uma fã na faca. Não! Gente, era eu e eu não... Era eu e eu não sabia. Ai, meu Deus. Como eu sou boa. Gente, de verdade, eu não sabia. Não, opa. Eu fiquei tão chocada que eu ganhei a faca. Que eu não... Gente, eu vou colocar aqui. Eu juro que eu não sabia. Desculpa. Nossa, deixa eu pedir desculpa pro povo, né, gente? Gente, desculpa, gente. Eu não sabia que eu era assassina. Eu não prestei atenção. Não, é que sempre que eu jogo esse jogo, eu só sou inocente, né? Só inocente. Eu também. Aí, eu tô jogando hoje e assim, eu já fui três vezes murder e duas vezes xerife. Eu tô chocada. Nossa, só porque começou a gravar? Não. Não, antes de gravar eu já tinha sido xerife, já tinha sido murder. Já tinha sido os dois, por isso que eu comecei, que eu resolvi gravar. Falei, gente, eu vou ter que gravar hoje. Ai, meu Deus. Gente, eu vou ficar longe de todo mundo, pra mim não... Ai, peraí, eu tô lagada. Não dá pra subir nesses estoques, não? Olha, gente, um lugar legal aqui pra se esconder. Aqui, ó, ó. Onde é que eu tô? Eu tô presa! Ai! Me mataram, gente! Olha! Nossa, e a pessoa também tem uma godly, que chique! Nossa, gente! Gente, é igualzinha a minha. Eu morri com a mesma faca que eu ganhei. Ela não tá focando em mim, não, gente! Meu Deus, eu vou assistir aqui, eu vou assistir, eu vou assistir. Eu vou matar todo mundo, já! Gente! Bruna, sai daí, minha filha! Sai daí, biscoita! Sai daí! Ó, ela não fica equipada. Vamos ver como se joga murder aqui. Pra nossa querida amiga nos ensinar como é que a gente... Que joga... Ó, ela tá com aquele rostinho meu, gente. Vou matar com o rostinho meu, aquele rostinho... Olha lá, ó, vai matar agora a tontona que tá parada. Ô, meu Deus! Ai, xerife! Isso, fica aí. Fica aí, vocês dois. Fica aí, escondido. Vai, vai! Quem é a xerife? Quem é a xerife? Não foi biscoita que matou. Foi aquela menina? Matou? Ou acabou? Foi aquela menina, fui eu, mãe! Ai, meu Deus! Matou! Ai, não foi... A gente não contou, hein? Eu não tive culpa. Gente, eu tô muito chique agora com essa godly. Eu nunca imaginei ter uma godly. Muito obrigada, bolacha. De nada. Gente, eu nunca imaginei ter uma faca dessa. Eu sortei. Foi a Heartblade, a primeira que eu consegui. Eu era chonada, não. É uma arma de sabonete. Minha amiga youtuber. Já fazia propaganda aqui, né? A propaganda que eu já tenho padrão. Que me deu. Eu já tenho padrão. A bolacha. Entrem no canal dela. Aqui em São Paulo, a gente não fala biscoito. A gente fala bolacha. Então, é muito difícil pra gente falar bolacha. Biscoito. Biscoito é pra cachorro. É que os biscoitinhos de cachorro... Não, vocês estão em Portugal, né? É. Eu sou de Portugal. Não, ela não tá em Portugal. Eu não. Awww. Mari, tô vendo isso daí? Mari. Não, Mari. Uma favela faca pra cozinhar toda. Gente, nasceu um cara em cima da minha cabeça. Que má educação, credo. Vamos assistir aqui. Vamos assistir. Ai, o mercenário entrou. O mercenário entrou. Coloca o mercenário aí na cal. Gente, o mercenário sabe jogar, hein? Ele sabe jogar muito. O mercenário era... Era viciado nesse jogo. Correu, Mari? Ah, não. A Mari é a matadora. Pera aí. A Mari, coitada. Ela tá parada. Ela vai levar um tiro. Fica parada. Pera aí. Eu vou... Ela tá deixando ela... Ela tá deixando. Eu tô com coisa de... Ai, me pera. Mari morreu. É uma... A faca. Você faz me dar... Eu só tenho a padrão só. Não tenho não faca não. Ah, sabe. Deixa eu ver se tá uma... Não, mas eu tenho que ser level 10, né? Eu não sei. Não, precisa ter leva pra dar arma. Eu não sei, porque eu não... Eu nunca joguei esse jogo. Eu vou dar qualquer arma que eu tiver aqui. Ai, não consigo ter leva pra receber arma. Ai, gente. Vem vindo um... Não, ele desviou. Ele não é o murder. Vinha vindo um cara na minha... Não! Pera aí. Ah, tá. Já sei agora. Se eu não prestar atenção no início, eu fico com uma faca, né? Dá pra equipar, né? Exato. Ah, agora entendi. Tá bom, gente. Agora eu não erro mais. Tem uns segundos que tu dá pra andar pelo mapa tranquilamente. Depois não. Ah, entendi. Tá bom. Eu vou fazer isso. Então, agora eu vou... Mas às vezes eu também sou distraída. Eu vou prestar atenção. O bom é ficar longe das pessoas. Quanto mais pessoas junto, pior. Porque o murder daí veio todo mundo junto e vai lá matar. Vai lá matar, né? Então, é isso que eu... Ai, meu Deus do céu. Isso que eu tô tentando fazer. Que eu tô tentando desviar das pessoas. Mas onde eu vou, tem pessoas... Gente, quando eu sou murder, eu não vejo ninguém. E quando eu sou a inocente, eu fico perto de todo mundo. Vocês estão gravando também? Não, eu não tô. A mãe deve estar. Eu tô. A mãe deve estar gravando tudo. Eu tô, mas só que eu tô o quê? Gente, tá um monte... Vocês estão vendo esse monte de nubinho aqui, gente? Um monte de... Um monte... É, um monte de pessoa... Um monte de pessoa aqui vestida de nube. Quadrada. Deve ser porque são timers. Então, é isso que eu tô com medo. É isso que eu ia perguntar pra vocês agora. Essa pessoa aqui, com certeza, é timers. Ó, a rainha Larissa é minha inscrita. E esse cara aí, ó... Esse cara aí tem um monte de carinha assim, vestido, né? Eu tô achando que ele é timers. Sim, tem gente que faz muito timers nesse jogo. E fala um monte de coisa sem noção. Tipo, easy. Easy. Tipo, fácil. Sendo que tá de time. É muito chato. Não gosto dessas coisas. Eu já fui murder três vezes. Eu vou te mandar a magia... Eu vou te mandar a magia... De que você vai ser a murder agora. Esses dois nubes aqui parecem ser... Estão amigos, né? Então, você vê? Eles são... Eles estavam fazendo time. Porque ele passou e não matou. Aí depois que ele viu que ele ia ganhar... Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho pra eu retirar no falso. Tá vendo? Ai, meu Deus. Quando um tá se mexendo, o outro tá parado. Ah, então... Ué, será que é a mesma pessoa? Então? Deve ser, em duas contas. Ai, meu Deus. Tem um cara... Tem um cara parado aqui na minha frente, gente. Eu não sei se eu me... Eu não vi ninguém passar por aqui com um belo cajado. Ai, meu Deus do céu. Como assim um belo cajado? Eu, hein? É uma força. Sai fora. Eu tô... Eu tô longe. Gente, dá pra você esconder nessa água podre aqui? Essa água tóxica? Qual delas? Tem uma água lá embaixo meio podre. Eu acho que eu vou me esconder nela aqui, ó. O que é isso? Ah, não. Não é água, não, gente. Isso é um buraco. Aí, pronto. Tu pode virar o Nicholas. Tu pode virar o fantasma. Ai, como é que eu faço? Eu quero virar. Eu quero virar. Como é que eu faço? Ai! Que que é isso? Assim o Marder vai me enxergar de longe. Não! Ah, não. É a mãe. É a mãe? Não, não. Ah, não. Mãe, não. Me matou muito. Eu tinha acabado de ficar cabeçuda. É que eu não queria ter cabeçuda, entendeu? Ai, mas eu tava com a cabeça enorme. Eu tava com a cabeça enorme, gente. Como assim, não viu? Eu tava inteligente. Eu tava inteligente. Inteligente. Eu tava inteligente. Ai, meu Deus do céu, gente. Poção do cabeçom lá do Adote me veio pra cá. E esse rádio aqui, hein, gente? Esse rádio é pra quê? Tem um rádio nas costas. Eu vou botar música. Meu Deus. É chato que as pessoas botam música super estourada. Meu Deus. Ainda bem que não tem ninguém com esse rádio aqui, né? Porque senão ia dar direito... Ah... É Slender, mas tu sabe como é que é? Os Slender estão tão certos. Moreu. Olha o queijado da mãe. O queijado não foi. Deixa eu ver. Gente, é uma foice mesmo! Halloween de 2019! Nossa, que chique. Isso deve ser valioso, hein? Sim, eu tenho arma de 2015. Que guarda... Caraca! Adietado. É adiantado, né? Adiantado, né? Começou só em agosto. O meu em outubro. Ah lá, ela dança ainda. Ela perdeu o idade. Deixa eu dançar também. O murder deixa o personagem gordo. Ih, eu dei risada! Eu fui dançar, eu dei risada. Vai, agora eu tenho que ser xerife, hein? Eu tenho que ser xerife agora. Hospital não. O murder deixa o personagem gordo. Ai, tranquilo. Meu Deus, tá bonito. Ai, meu Deus do céu! Não! Ela foi bater na mar e acertou em mim! Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu vou parar de gravar porque não tá dando mais. Eu sou... É uma xerife, eu sou horrível. Chega pra ver a minha mão. Não tá de camp? Gente, é o seguinte... Não tá de camp, juro! Ah, gente. Eu ganhei uma godly. Não usei minha godly. Eu tô triste. Mas a Mari tá aqui comigo. Vem cá, Mari. Vem cá. Vem cá. Vem cá, bolacha. Cadê eu? Cadê eu? Cadê você? Vem finalizar... Vem finalizar o vídeo porque eu tô cansada de perder. Aí, gente. Chegou a família toda. Gente, é isso. Estamos lindas, maravilhosas. Cheios de coisas valiosas. Mas nós perdemos. Então... Olha! Um potinho de... Ai, que fofo! Obrigada, meninas, por terem participado. Eu vou deixar o link do canal delas na descrição. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram de ver eu jogar Murder, Deixa seu like. Tchau, tchau. 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 Beijão. Porque beijão. Tchau. Tchau.